A Foscunha, Maranhão e Brasil. Tô com o Zé Leane, lá de Afoscunha. Zé Leane, a tua candidata lá estadual, quem é, Zé Leane? Nossa candidata é Afonso Cunha, professora Socorro, deputada de ex-prefeita de Timon. E nossa federal é Amanda Gentil, da cidade de Caxias, filha do prefeito Pablo Gentil. Então lá tá fechado. Socorro aqui e Amanda Gentil. Amanda Gentil e Brandão. Certo. Zé Leane, e aí? A maioria dos votos, essas duas mulheres vai pegar? Nós vamos trabalhar juntamente com a posição para darmos a maioria de votos para nossos representantes, estadual, federal e obviamente para o nosso governador Flávio Dino. Quem é a candidata? Senador Flávio Dino, governador Brandão. A candidata é Socorro aqui e Amanda Gentil. Um abraço ao Chubo Grosso. Aqui é Afonso Cunha, ex-prefeito Zé Leane. Um abraço ao Chubo Grosso.